E como se não bastasse o problema com expressos, os queixadas atacam as lavouras na região de Rio Verde e por aqui em Jotai também assusta quem mora na região da zona rural. De acordo com produtores rurais de Rio Verde, os queixadas aparecem sempre ao cair da tarde. Bandos de 30, 40, às vezes mais, e promovem estragos por onde passam. Os ataques às lavouras de milho acontecem todo ano. Os prejuízos estão preocupando produtores que reclamam da falta de apoio. Está sendo um problema realmente, cada vez aumenta mais todo ano, está aumentando muito. Comem bastante mesmo, porque passam manadas, manadas do cateto, do queixado, inclusive já está tendo javali bastante também. E vão derrubando milho, vão fazendo roçada tudo, vai dando bastante prejuízo. Se eles comessem, eles estragam muito mais do que comem. Dá muito prejuízo, porque tem demais, cada vez está aumentando muito a população, então daí só vai dando prejuízo. Passam aqui, cada vez vai aumentando mais para frente, vão sempre destruindo as produções. Imagens feitas por agricultores mostram a devastação na lavoura. Para se ter uma ideia melhor do prejuízo, essa área que nós estamos vendo, que agora é somato, também foi plantado o milho. Daqui, dá para a gente ver onde está a lavoura e dá para ter a dimensão do tamanho do prejuízo do ataque desses porcos selvagens. A caça é proibida. A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Verde orienta produtores e moradores da zona rural a redobrarem os cuidados com esses animais, por serem agressivos e territorialistas. A reprodução é rápida e a cada cria, a fêmea pare em média 11 filhotes. E a falta de predadores naturais faz com que os queixadas aumentem a vara em quase o dobro a cada ano. Não existe, ou pelo menos é bastante reduzido, a quantidade de predadores desses animais aqui, que tipicamente é a onça pintada nossa aqui. O fiscal explica que controlar o ataque desses animais não é tarefa fácil. As muitas tentativas de conter a devastação feita por eles foram sem sucesso. Já não se amedrontam facilmente. É bastante feroz e tem como tendência o avanço. Ele não se restringe, não se reprime e a tendência dele é retribuir a repreensão. Ele tende a ser bastante feroz. Então, solicita-se das pessoas cuidado com esses animais, porque sim, são ferozes, podem atacar. Uma saída apontada pelo fiscal é o uso de odorizantes instalados em pontos da lavoura, uma alternativa para tentar afastar os queixadas. Existem alguns trabalhos, até mesmo científicos, para cuidado com esses animais. O que pode ser feito? Algumas pessoas têm trabalhado com fogos de artifício durante a noite, para facilitar vigias com cão próximo às lavouras. E também a colocação de odorizantes no local, para evitar que esses animais se aproximem. A principal forma de marcação deles de território é através do odor, do cheiro. Então, quando se coloca odorizantes no local, a tendência desses animais é se repelirem do local. Caçar, naturalmente que não pode, né? Então, você já sabe que não é essa a estratégia. Porque você pode ir represo, você pode ter as multas a pagar e ficar bem mais caro.